Ei, tudo bem? Deita aqui no meu colo pra desabafar Sei que não está bem, eu percebi a tristeza no seu olhar Mas o orgulho não deixa e assim prefere guardar Então resolvi me declarar Fica do meu lado, quem sabe pra sempre Que eu te quero de verdade, então vê se me entende Que cê se rende quando eu chego perto e não nega fogo É só a gente ficar só, caiu no seu jogo, não tem como Você me tira o sono quase todo dia Não é questão de ego, é papo de sintonia Eu já sabia que um dia cê ia ser minha Eu já sabia que um dia cê ia ser minha Ei, tudo bem? Deita aqui no meu colo